A Guarda Municipal preparou para esta sexta-feira a despedida para quem vai disputar o pleito eleitoral do próximo mês de outubro. O secretário de Segurança do município disse que, em obediência às regras eleitorais, haverá mudanças no quadro de pessoal. Como prevê a lei, ele é obrigado, já foi exonerado, a partir de hoje ele já não é pertencido mais ao quadro, porque ele vai sair para uma nova caminhada na vida dele, caminhada política, mas nós vamos até anunciar agora mesmo a pessoa que irá substituí-lo à altura, que com certeza não vão perder o foco da Segurança do município, com certeza disso. Engana-se quem imagina que com as saídas daqueles que vão disputar uma vaga no Legislativo ou Executivo da cidade, a Guarda Municipal vai estar definitivamente desfalcada. Haverá uma redistribuição e a atenção especial continuará sendo o policiamento ostensivo, ou dar apoio ao policiamento ostensivo, já que a Guarda Municipal tem sido considerada um braço direito da Polícia Civil e também da Polícia Militar aqui do município de Linhares. O secretário registrou que, dada a importância dos guardas civis para a segurança do município, o trabalho não pode ficar prejudicado. Não pode haver interrupção, não pode haver alguma. Nos últimos 50 anos que a criação da nossa Guarda Municipal, esse ano, lógico, para mim foi um prazer, nós estamos tendo um avanço muito expressivo. Foi votada a lei deles, a lei deles que passaram 50 anos para se votar, agora eles realmente são regulamentados dentro da lei. E também estão ganhando uma sede nova, vai ser tipo o batalhão deles, é a antiga instalação do DENIT, está sendo reformada por eles próprios e brevemente nós estaremos inaugurando essa obra aí embaixo, onde vai ser a casa permanente deles e definitivamente. Capitão Marsalha, que pertence à velha guarda, entre os componentes da corporação, destacou as vitórias conseguidas na sua gestão. A Guarda Municipal avançou muito nesse período que nós tivemos à frente dela. Nós tivemos a aprovação da lei da Guarda Municipal, nós tivemos a conquista da nossa sede e principalmente, na verdade, a mudança de comportamento da Guarda Municipal, que nós trouxemos para a Guarda. Hoje nós daríamos uma nota 7 para a Guarda Municipal. Nós temos muito a avançar ainda, mas a Guarda Municipal já avançou bastante. Hoje mesmo, os substitutos e a estratégia de segurança para os próximos meses foram conhecidos na mesma reunião. Euer65. Euer65. Euercience. Euer65. Euer helt opino, euer Bigge